Fala aí, manos, beleza? Aqui é o Patoff, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos aqui com Battlefield exclusivo direto da EA DICE. Eu tô ainda atrás do tanquinho, vamos atrás do tanque, vamos atrás do tanque. Ih, eu tô sem... tô sem scope, queria estar com scope, mas beleza. Estamos aqui com a classe médico Joe e com a nossa arminha que eu configurei recentemente pra gente jogar nos outros vídeos. Eu não sei como estão saindo da frequência de vídeos. E essa é a nossa primeira partida Conquest no mapa que não foi testado ainda por ninguém, não foi jogado por ninguém no mundo, tá? Então sim, primeira mão pra vocês. Só vamos, filhão. Deixa eu vir aqui pegando essa bandeirinha aqui. Beleza. Fiz o parkour, ó o trem como tá novinho, tá tudo novo e bonito. Eita, adoro Conquest, cuzões, isso daqui a pouco tá tudo um caos. Beleza, estamos capturando a primeira, vamos fazer a nossa parte. Começou, começou, o Tio já tá comendo aqui, hein? Foi uma snipada, mano, hard, velho, snipada hard. Vamos aí, time. Go, 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 go. Vixe, já tô frenético agora, cuzão. Nesse, eu tô frenético, vamos aí. O cara chegou quebrando a portinha ali, atravessando ela. A gente tá indo atrás aqui também, com uma tropa que não é a de nós, o esquadrão. Começou, começou a comer o tiro. Temos aviões inimigos em cima. A bala tá comendo, correndo pelo jardim. Olha que mapa lindo, velho, enorme e lindo, meu Deus do céu. Beleza, demos a primeira avançada. Eita porra, eita porra, eita porra, o tiro tá comendo aqui. Fudeu. Fudeu. Ah, mano, que classe que foi essa que eu fui, caralho? Não sei que arma que é essa não, mano. Mas não era a intenção jogar com ela, não. Ah, tanque não. Ah, mano, dois tanques, sério? Eu tô de sniper agora, é uma sniper bem forte, pelo jeito um hit dela mata. Vambora. Nossa. O que que foi isso, maluco? O cavalo levando tudo. Ele tá tretando aqui, ó. Bom, matei o cara, mas não deu pra salvar a vida do nosso cavaleiro, não. Tô pegando aí, mas tem alguém contestando aí, pelo jeito. Ah, mano, o cara bloqueou o tiro do outro. Ainda vai ser divertido, vai dar pegada aqui. Caralho, não consegui pegar esse cara do cavalo, mano. Ele tá vindo pra ali, ó. Fugiu, 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 fugiu por cima. Bora, por aqui agora. Beleza, consegui explodir a cabeça daquele cara ali. Squad Wiped. Beleza, eu ganhei ponto de acabar com o esquadrão. Tamo em vantagem. Ai, 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 ferrou, 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 ferrou. Beleza, dei a volta, peguei o cara aqui. Tamo pegando aí, tamo pegando aí. Boa, garoto. Lideramos uma conquista pra E aqui. Caraca, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu. Beleza, conseguimos segurar um pouco do dano de fogo. Beleza, deu pra levar dois aqui. Tira esse detalhe. Ah, errei. Nossa, linda essa aqui, hein. Ai, ai, caralho. Nossa senhora, velho. Não sei quem é aquele cara ali não, mas joga demais, velho. Ai, vai, 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 vai. Fight, link, there's right, guy. Vamos pegar esse cara aqui. Vamos pegar esse cara aqui, ó. Vamos pegar esse cara aqui de surpresa. Bang! Spawna na D aqui. Nossa! Nasci longe pra cacete, velho. Nem tem visão da D. Derrubaram. Olha! Derrubaram o Lakrocs. Derrubaram, derrubaram o bagulho, olha que foda aquilo velho, olha o que ele fez no mapa, mano Pra caralho, o jogo já te spawna nesses muros, mano Caraca, velho